Lamentável, gente. Lamentável. Confundiram os caras. Quer dizer, se fosse policial, teria morrido do mesmo jeito. Dois seguranças. Já voltando pra casa. Meu pai é terra. E outra coisa, viu? Ninguém dá jeito mais não. Sabia disso? Se queira de uma coisa dessa. Não dá jeito mais não. Enquanto tiver uma imprensa falando mal da polícia, dizendo que ela é truculenta, dizendo que ela não é preparada, sabe? E dando voz a quem não merece, porque dá voz a vagabundo, sabe? Dá voz a vagabundo, o policial cada dia mais vai recuando, recuando, sabe? E ele, pra não prevaricar, ele entra em situação que só Deus sabe. A polícia hoje trabalha com uma granada na mão e alguém já puxou o pino, ele tá aqui segurando. Porque a qualquer momento sobra pra ele. Ele só sobra pra ele. E quem mais critica a polícia, quem mais critica a polícia, é o que mais precisa. Percebam. Percebam. Quando há, quando há um problema numa comunidade, quando há um problema numa comunidade, que há uma troca entre rivais, vou preferir chamar assim, rivais, cada um tá brigando pelo seu espaço. quando morre alguém. Tu vê algum protesto? Tu vê alguma faixa? Tu vê o pessoal queimando pneus? Justiça! É um absurdo, não é? Você já viu alguém? Não faz não, eles não são doidos não. Eles não são doidos não. Agora, se a polícia estiver presente nesta operação, se a polícia estiver nessa operação, a bala pode não ser da polícia, mas vai sobrar pra polícia. A manchete do jornal, do jornal covarde, é assim, polícia mata, trabalhador mata. E se o cara for bandido, assassino, e ele tiver trocado tiros com a polícia, o título é o mesmo, polícia mata homem que fazia esposa refém. Mata cidadão. Mata o diretor, o futuro dentista da NASA, que eu nunca vi. Sabe, o cara vira anjo, o cara vira uma pessoa de bem. Ele se forma, antes de chegar no hospital, ele leva um tiro aqui, mas antes de chegar no hospital, era um futuro dentista, era um futuro médico. A estrelinha ganhou, o céu ganhou mais uma estrelinha. E o bonito é no Facebook. O bandido. Uma nuvem, o pessoal bate uma nuvezinha, né? O céu ganhou mais uma estrelinha. E Jesus vai aqui? E a música? Ei, como é a música? Como é, rapaz? Que manda o cruel, que é esse que a gente viu, né? A favela venceu. A favela venceu. É nóis. É nóis. E aí, mano? Canta aí, tu não sabe a música aí. Vai, cadê? O microfone do Biel. Vai, o microfone do Biel ali, vai. O Biel tá ligado nas paradas. É, é, é. É uma parada de sucesso, né? Entendo. Eu morri, Biel. Vai, vai, Biel, vai. Vai, vai. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. dói, 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 dói. É, é. Vai na paz, irmão, fica com Deus. Agora que Jesus não quer mesmo. Vai na paz, irmão. Gente, quer ver o talento? Gente, quer ver o talento? Mostra aqui pra mim, vai. Mostra aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Esse queima ou não queima? E a viradinha, viradinha? E muito. Cabra safado. Isso é um neto meu. Isso é um neto meu. Tu ia ver o que era bom contigo assim em casa. Cabra safado. É pra isso que uso o celular? Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Ué, ué, ué. Ué, ué, ué. Cabra safado. Mas aí, já cadê? Ué? Pesco, pê, pesco. Vai, vai, vai. Pesco. Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Ah, o outro, o outro vai dar onda. Ó, 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 é. Hum, hum. Olha. Ó, 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 ó. O meu avô tá assistindo. Ó, 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 ó. Que coisa mais linda, né? Tira, 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 tira. Não sei por que misturou as coisas. Hum, vamos falar de coisa boa? Ué, boa! Tchau, tchau.